O canal Literamate no ar, o professor Ivano Ferreira W.A. com vocês resolvendo questões de racismo lógico, não só resolvendo, mas passando, né? Dando dicas, macetes, os bisus, para você se dar bem no dia da sua prova do tão sonhado concurso público da tão sonhada vitória na disciplina de racismo lógico. Então, desde já, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje, peço que você tire uns 5 segundinhos, vai ali na mãozinha, deixa o likezinho, se inscreva se não for inscrito no nosso canal e ative o sininho das notificações. Tem bastante novidade para vocês no nosso canal, como irá ter ainda após esse vídeo. E desde já, meu, muito obrigado e vamos estudar. E aí temos as alternativas. Estamos diante de uma questão de racismo lógico, onde ele pede a negação, só que ele não traz em sentença, escrita por extenso. Ele traz em incógnita, né? Em forma matemática, certo? Mas é bem tranquilo. Vamos imaginar aqui. Primeira coisa que nós temos que saber. Como é que eu vou negar... O que eu vou negar primeiro aqui? O conectivo, né? Vou negar o conectivo ou. Beleza? E eu nego o ou. Negação. A negação. A negação do ou. É com o conectivo e. O e. Beleza? Então, de cara aqui, onde tiver ou na alternativa, já risca. Porque eu não posso negar ou com ou. Beleza? Então, na letra B, tem ou aqui, já risca. Pelo menos a B, já riscou que o resto tudo está E. Então, a B não serve para a gente. Uma outra coisa. Eu nego o ou com o E. E eu tenho que negar as duas. Então, aqui vai ser... Eu sei que tem o E aqui, né? Tem que negar as duas. A primeira e a segunda sentença. E a primeira diz, X é maior que 4. Aí eu pergunto para você. Para eu negar que X é maior que 4, você acha correto eu dizer X é menor que 4? Claro que não. Então, se o número... Se não é correto que o número é maior que 4, se é mentira, vou ter que negar, não quer dizer que somente ele vai ser menor que 4. Ele pode ser menor que 4 ou pode ser igual a 4. Ele igual a 4, ele está sendo negado também. Então, vamos negar dizendo que X... X menor ou igual a 4, né? Então, eu neguei. Maior que 4? Não. É menor ou igual a 4? X menor ou igual a 4? E a mesma coisa aqui, ó. X menor que 2. Para eu negar, ó. Eu vou dizer somente que X é maior que 2? Não. Então, X maior ou igual a 2. Então, eu estou negando 2, beleza? Então, eu posso negar falando que X é igual a 2. Estou negando que X é menor que 2 ou que é maior que 2 com o igual. Mas como ele quer para negar que X é menor que 2, pode dizer que X é maior que 2, nego. E X também é... Ou X é igual a 2, também está negando, beleza? Então, X menor que 4. Encontra aqui, ó. A letra E é X menor que 4. E X maior que 2 aqui, ó. Na letra E, encontro o gabarito correto, tá? O que está errado aqui na letra A? Na letra A, ele põe. X maior que 4, ele repete. Então, ó. Não negou. Atraso de vida, ele te risca. Na C, ele joga o X menor que 2, ele joga para o início. Tá, beleza? Não tem problema nenhum. Beleza? Usa o conectivo E para negar. E nega X maior que 4 com X maior que 4. Isso aqui, ó. Ele só repetiu, não negou. Então, tornou falsa. A letra D está X menor que 2. E X já está menor que 2, não está negando. Então, ó. Também está falsa. Portanto, gabarito, letra R. Beleza? Vamos para a próxima questão aí. Questão 2. Analise as 5 frases abaixo. 1. Pedro é matemático e Alexandre é bancário. 2. Vera é auditora fiscal ou Ana é bióloga. 3. Se Paulo é motorista, então Joaquim é marinheiro. 4. Agnes é socióloga. 6 somente se Luiz é filósofo. 5. O cavalo dado não se olha os dentes. A frase que não possui característica lógica comum. Aí, vou através. Então, assim, uma questão de nível fácil. Você está estudando aqui com a gente. E se observar, você vai ver que... Na 1, Pedro é matemático e Alexandre bancário tem o coletivo E. Na 2, Vera é auditora fiscal ou Ana é bióloga. O coletivo ou. Na 3, se Paulo é motorista, então Joaquim é marinheiro. O coletivo sim, então. Na 4, Agnes é socióloga. Sim, somente se Luiz é filósofo. Tem o coletivo sim, então. Ou sim, somente se. E na 5, o cavalo dado não se olha os dentes. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, com certeza, a frase que não tem característica lógica comum com as outras, é a frase 5, o gabarito, letra E. Como falei, bem tranquilo para quem está estudando. Vai captar logo os coletivos. Vai perceber que na frase 5 não há coletivos. Questão número 3. Do ponto de vista da lógica, a proposição... A banca é professor Ivano Ferreira, WA. Olha, se tem licenciatura, então é professor, é equivalente a... Então, estamos aqui diante de uma questão de equivalência. Eu vou olhar alternativas. Vou observar que tem na B e na C, tem o C então. E na E também, né? Também. E na A e na D não tem. Então, vou utilizar o quê para achar a equivalência? Porque nós temos o negar ou manter, né? O famoso Neuma, esse bizuzinho aqui, que não pode esquecer, tá? Que é negar, para encontrar a equivalência, o C então, negar a primeira. Ou manter a segunda, ok? E a segunda forma que eu tenho é a Contra Positiva. Se não funcionar com Neuma, eu vou na Contra Positiva. Ou se eu usar Contra Positiva, eu com certeza não preciso utilizar a outra. Então, eu vou começar aqui de Contra Positiva, ok? Não, eu vou começar com Neuma, eu comecei aqui, vou de Contra Positiva. Vamos lá. Contra Positiva. O que é Contra Positiva? Que é bom que eu falo sobre as duas logo. Contra Positiva. Você vai negar as duas. Negar as duas proposições. Inverter a ordem. Inverter a ordem. A primeira vai passar a segunda. E a segunda passa a primeira. Inverter a ordem. Mantendo. Mantendo o C então. Beleza? Então, vamos de Contra Positiva aqui. Ver se funciona. Então, negando as duas e invertendo a ordem. Aqui tem FI, tem licenciatura, então é professor. Negando a segunda. É professor, então não é, né? Então, se... Opa! A preta falhou. Se não é professor. Se não é professor. Olha aqui, inverti a segunda. Alternei, né? A ordem. Mudei a ordem. Botar a com primeira. Mantendo-se então. Se não é professor, então... Então, vou negar a primeira agora. Tem licenciatura, então... Não tem licenciatura. Ok? Se não é professor, então não tem licenciatura. E olha aqui, ó. Na letra A diz tem licenciatura ou é professor. Não é professor, né? Não... Não... Ele aqui, no caso, ele utilizou o negar ou manter, né? Então, negar. Tem licenciatura ou não tem licenciatura, né? Então, ele botou o tem. Então, com certeza está errado. Na letra B, se não tem licenciatura, ele negou a primeira, só que ele negou manter o cintão. Quando eu mantei o cintão, eu uso a contrapositiva. Então, com certeza está incorreto. Ele negou a primeira e também negou a segunda, mas não inverteu a ordem. Então, errado. Letra C. Se não é professor, ok? Então, não tem licenciatura. Perfeito. Batendo com o nosso... A nossa evolução. Gabarito letra C. Tá? Já deixo aqui destacado que é a C. A D. É professor? Tá na segunda. Não tem o cintão. Ele não negou. Ele inverteu. Fez uma bagunça que só, com certeza, está incorreta. E a letra E. Ele diz se é professor. Ele inverteu a ordem, mas não negou a segunda, que foi para a primeira, né? Então, com certeza foi muito errado. Já elimino, porque eu resolvi. Se não é professor, então não tem licenciatura. Gabarito letra C. Não acabou ainda não. Se estão gostando aí, deixa o likezinho. Se inscreva. Mas deixa o like. É muito importante para o meu trabalho. Para o nosso trabalho. Para a gente continuar trazendo questões. Assinam lojas para o seu concurso. Para o concurso de pessoas que estão estudando. Não tem condições de pagar um curso preparatório. Está muito caro o cursinho. Comprar apostilo. Então, assista pelo canal. Tá bom? E o seu like, você se inscrevendo, compartilhando. É o combustível para animar mais nosso trabalho de continuar trazendo novidades aqui. Bem de diálogo. Muito obrigado. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Banca no CEP 2015. Diz o seguinte. Cinco moças foram acusadas de esconder o batom de Maria. Ao entrar na sala, irritada, Maria as questiona. Eu não fui, responde Cátia. Foi a Emanuele, garantiu a Marcela. Foi a Júlia, disse Emanuele. A Marcela está mentindo, retrucou o Júlia. A Cátia está falando a verdade, disse Roberta, sabendo-se que apenas uma das moças mentiu. Então, só tem uma mentirosa. E somente uma delas escondeu o batom. Quem escondeu o batom de Maria? Então, nós temos que descobrir quem é a mentirosa, para depois a gente saber quem escondeu o batom de Maria. Beleza? Então, começar por onde aqui, Evandro? Bom, vamos ver se na fala tem algum conflito para poder a gente... Conflito de informações para poder a gente encontrar a culpada por ter escondido o batom da Maria. Vamos lá. Primeira fala, Cátia, eu não fui. A segunda fala, marcando, acompanhando. A Marcela diz, ela garantiu, né? Foi Emanuele. E a Emanuele disse, foi a Júlia. A Marcela fala que foi Emanuele e a Emanuele disse que foi a Júlia. A Marcela está mentindo, ela trucou o Júlia. Opa, opa, se a Marcela fala que ela garante que foi Emanuele e a Júlia retruca falando que a Marcela está mentindo, está havendo aqui, daqui para cá, está havendo um conflito de informações. Mas por quê, Evandro? Porque, olha só, digamos que a Marcela esteja falando a verdade e a Júlia seria mentirosa. Se a Marcela fala a verdade, ela fala, foi Emanuele, foi Emanuele e pronto, porque ela fala a verdade. A Júlia fala que ela está mentindo, beleza, está mentindo, opa, está matendo. Mas se a Marcela é a que mente, fala, foi Emanuele, mas ela mentiu, não foi Emanuele. Se ela mente. E a Júlia fala a verdade, a Marcela está mentindo. E de fato, a Marcela estaria mentindo, porque, calma aí, se a Júlia fala mentira, eu falei agora aqui, calma aí, se a Júlia fala mentira, a Marcela é a verdade. E a Marcela falou que a Marcela, a Júlia falou que a Marcela está mentindo. E de fato, se ela fala a verdade, a Marcela está mentindo. Então nós temos que descascar esse pepino aí, para saber se vai haver contradição na fala dos demais, beleza? E a última aí, a Roberta, que diz a Cátia está falando a verdade. Vamos analisar aqui, entre Marcela e Júlia, quem é que fala a mentira, que ele diz assim que apenas uma moça mentiu. Então nós sabemos que Cátia, vou botar aqui Cátia como verdade, Emanuele como verdade, Roberta como verdade. Então a mentira está entre Marcela aqui e Júlia, beleza? Vamos botar aqui, Marcela, ela mente e Júlia fala a verdade, ok? A gente vai fazer aqui uma investigação, se não der certo, a gente inverte aí as duas e aí que a gente vai encontrar, com certeza, a culpada. Bom, Cátia fala a verdade e diz, não fui eu, então não, não Cátia. A Marcela aqui, nessa primeira investigação, ela fala mentira. Ela diz, foi a Emanuele, garante Marcela, então se ela mente, então não, Emanuele. A Emanuele diz, foi a Júlia, e a Emanuele fala a verdade, opa, então Júlia culpada. A Júlia diz, a Marcela está mentindo. Se a Júlia fala a verdade, realmente a Marcela, ela está mentindo. Então a Júlia falou a verdade, ok? É, e a, cadê? E a, aqui pronto, e a Roberta diz, ela fala a verdade, a Cátia está falando a verdade. E a Roberta fala a verdade, de fato, a Cátia fala a verdade. Então, com certeza, não teve conflito, né? Encontramos aqui, de cara já, a Júlia como culpada, por esconder o batom, gabarito, letra D. Olha que interessante, foi a primeira, né? Eu ia aqui encontrar a mentirosa, botei como Marcela, e botei Júlia como verdade, falando a verdade. Se caso desse conflito de informações, eu colocaria a Marcela como fala a verdade, e a Júlia como mentirosa, e eu ia encontrar a resposta. Mas, deu certo aqui, né? Então, indo no conflito de informações, a gente encontra rapidamente, nesse tipo de questões, quem fala a verdade, quem fala a mentira. Só uma dica a mais, quando duas pessoas estão acusando a outra, né? Ah, você está mentindo. Então, calma aí. Alguém fala a verdade, e a outra está mentindo. Uma acusa a outra, e fala que ela está mentindo. Se esse rato estiver mentindo, a primeira estiver mentindo, então a segunda fala a verdade, dizendo que você está mentindo. Se a primeira fala a verdade, então a segunda mentira, quando fala, você está mentindo, então é mentira, né? Então, com certeza, a gente vai chegar ao culpado. Uma discussão, quando um acusa o outro, tem sempre um que mente, e o outro fala a verdade, beleza? Então, portanto, gabarito, letra D. A gente está dando certo aí, né? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Ana tem um par de sandálias, um par de botas e um par de tênis. Um dos pares é azul, o outro é marrom e o outro é verde. Não necessariamente nessa ordem. A AP, parece coisa da Banca Vunesp, né? Sempre utiliza não necessariamente nessa ordem. Eu não me lembro de ser da Banca Vunesp, mas parece muito da Banca Vunesp. Apenas uma das declarações abaixo é verdadeira. Opa! Apenas uma... Olha, tem que importante. Apenas uma das informações abaixo é verdadeira. Isso quer dizer o quê? Que as outras duas são falsas. Nessas condições é correto afirmar que o par de sandálias, par de botas e o par de tênis são respectivamente... E lá embaixo ele está dizendo aí, está dando alternativas das cores que ele tem oferecendo para você. Então, diante dessas alternativas aqui, né? E diante do que foi colocado lá em cima, a gente vai analisar aqui, ó. Para a gente encontrar, fazer um esqueminha, para a gente encontrar a cor de cada calçado, vamos dizer assim, né? Da... Da Ana, né? A Ana tem o par de sandália, botas e tênis. Vamos botar aqui, ó. Sandálias. Sandálias. Botas. E tênis. Beleza? Então, aqui nós temos azul. Azul. Marrom. E verde. Vamos fazer uma tabelinha aqui, né? Fazer uma tabelinha aqui. Para podermos se orientar e descartando o que for mentira. Claro, para podermos marcar o que é verdade. Ok? Então, a gente faz essa tabela aqui. Tá? Para a gente ir marcando o que for verdade e marcando o que for mentira e saber. Vamos lá. Ó. Ele trabalha falando que apenas uma das declarações abaixo é verdadeira. Beleza? Então, eu vou escolher uma das três ali e vou botar como verdadeira. O resto é falsa. Ó. A número 1 fala parte de sandália é azul. A 2 fala parte de bota, não é azul. Duas cores azuis ali, né? A 3 fala parte de sandália é verde. Vamos trabalhar aqui com a primeira sendo falsa. A segunda é verdade. A terceira é falsa. Porque se não for aqui, te inverte a ordem, né? A gente bota a primeira como verdade e a segunda como falsa. Beleza? Vamos nessa aqui, então. Se a primeira sentença é falsa, tá? O par de sandálias é azul. Se é falsa, as sandálias não podem ser azul. Então, já elimina aqui, sandália azul. A segunda diz o par de bota não é azul. Mas isso é verdadeiro. Né? O par de bota não é azul. Então, aqui onde está a bota, botas não é azul. Olha que bacana. E a terceira, que é falsa, diz o par de tênis não é verde. Mas é falsa. Então, o par de tênis da Ana só pode ser verde. Então, olha só. Se o par de tênis da Ana é verde, né? Então, aqui, nem a bota e nem a sandália pode ser verde. Mas olha que coisa que ficou aqui. Se a sandália dela, a primeira fala que é falsa, né? Fala que é azul. Se é falsa, não é azul. E a segunda é verdadeira. O par de botas também não é azul. Se a sandália e a bota não é azul, sobra azul para o tênis. Mas diz lá embaixo que o par de tênis, ele não é verde. Fala que é mentira. Então, ele é verde também. Como é que pode o tênis e a azul ser verde? Então, isso dá um conflito de informações. Então, com certeza, não podemos trabalhar com aquela verdade ali. Então, a segunda não é verdade, com certeza. Tá certo? Então, nós vamos trabalhar. Vamos alternar aqui. Então, vamos inverter aqui. Vamos botar agora a verdade para cima. A verdade para cima. E a mentira para baixo. Ok? Porque a primeira não pode ser... A segunda não pode ser verdade. A primeira sendo verdade, diz o seguinte. Olha só, hein? O par de sandálias é azul. Então, terra azul, beleza. Então, bota não é azul, nem o tênis é azul. E a sandália não é marrom e nem é verde. Mas, olha a segunda. O par de bota não é azul, mas é mentira. Se não é azul, é mentira. Então, o par de bota só pode ser o quê? Pode ser azul, né? Então, nós ficamos aqui presos. Porque aqui, olha, já fala que as sandálias, elas... Elas são da cor azul. Então, não pode ter a luz com cor azul. Então, dá inconsistência também. Então, diante desse conflito, com certeza, a gente também não pode falar que a primeira é verdadeira. Porque dá conflito nas cores. e não pode ter cores repetidas. Diante desse exposto, a questão aqui, olha, ela vai trabalhar com certeza com a terceira sendo verdade e as duas primeiras falsas. Observe. Observe. Realmente, não há um conflito, né? Na primeira e na segunda. Tipo, o par de sandálias é azul. A outra não fala que a bota é azul. Fala que não é, né? Se as duas fossem não azul ou é azul, né? Beleza. Mas uma fala que é, outra fala que não é. Se eu botar a verdade e mentira ali, realmente vai alternar entre uma e outra. Vai ter o conflito. Então, a última como verdadeira, com certeza vai dar certo. Porque não tem mais como pra onde fugir. O par de sandálias é azul. Isso aqui é falso, né? Se sandálias e azul é falso, então sandália não é azul. Olha a segunda. O par de botas não é azul. Mas isso aqui é mentira. Essa segunda aqui é mentira. Se o par de botas fala que não é azul é mentira, com certeza as botas são azuis e não são marrões, não são verdes. E o tênis também não é azul. E a terceira, o par de tênis não é verde. Isso aqui é uma verdade. Par de tênis não verde é verdade. Quer dizer que par de tênis não verde. Consequentemente, o par de tênis, ele é o quê? Marrom. Se ele é marrom, a sandália não vai ser marrom. As sandálias, elas vão ser o quê? O que sobrou aqui? Verde. Pronto. Descobrimos a cor de cada uma. E não há mais conflito. Ele quer o quê? Respectivamente, a cor de cada uma. Na ordem, né? Então ele quer saber o par de sandálias. A gente vai ver que o par de sandálias aqui, ele é o quê? Verde. O par de botas, ele é azul. E o tênis é marrom. Então, verde, azul, marrom. Verde, azul, marrom. Gabarito, letra D. Com certeza, verde, azul, marrom. Não cabendo mais nenhum recurso aqui, porque não há conflito. Gabarito, letra D. Deixe seu like. Aproveita e compartilha. Comente, diga o que você achou. Jogue no seu grupo de zap, grupo de estudo. Não tem nenhum problema, tá bom? Desde já, meu, muito obrigado por ter ficado até aqui, estudando com a gente. E ative o sininho, se inscreva para poder sempre ficar sabendo das notificações e novidades do canal. Um beijo no coração e até a próxima.